Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso, e, vamos para mais um fato. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o morcego cabeça de martelo, esse animal que mais se parece com uma criatura de outro planeta ou saiu de algum filme de ficção científica, por causa de sua aparência estranha, e por esse motivo o morcego martelo foi apelidado pelos internautas de Chupacabra. Nativo da África Equatorial, o morcego cabeça de martelo é encontrado em florestas ribeirinhas, mangues, pântanos e florestas de palmeiras, em altitudes inferiores, a 1.800 metros. O cabeça de martelo alimenta-se de frutas e sua cabeça tem essa forma para cantar para as fêmeas nas épocas de acasalamento. É o maior morcego na África, com envergadura de mais de um metro, tem olhos grandes, com orelhas pequenas, além de lábios grandes, são marrom acinzentados, os machos são duas vezes maiores, e pesam mais que as fêmeas. É o único membro do gênero Ipsignatus, que faz parte da tribo Epomoforine. Durante o dia, os morcegos empoleiram-se nas árvores, contando com sua coloração para se camuflar dos predadores. Um dos motivos pelos quais os morcegos grandes voam mais à noite, como o morcego cabeça de martelo, é porque seus corpos geram calor considerável quando estão voando. Ser ativo à noite ajuda a evitar o superaquecimento desses animais. Os morcegos, como bem sabemos, podem se dividir em diversas espécies. Cerca de 1.100 espécies de morcegos são conhecidas atualmente. Com essa enorme variedade de espécies, não é de se estranhar que as características, habitat naturais, alimentação e forma de viver, possam variar tanto de morcego para morcego. No entanto, há algo muito em comum com os morcegos. A maioria deles se alimentam de frutas, sementes e insetos, havendo apenas três tipos de morcegos que se alimentam de sangue de animal ou humano. Dizem que o morcego martelo contém o vírus ebola de forma sintomática. Além de raiva, e outras doenças que são perigosos para nós seres humanos. Os cientistas conhecem pouco sobre a reprodução dos morcegos martelos. O que se sabe, é que a reprodução costuma ocorrer durante os meses de junho a agosto e dezembro até fevereiro. Porém, esse período de reprodução pode variar. O morcego martelo é conhecido por fazer parte de um pequeno grupo de morcegos que fazem o chamado leque, que é uma reunião onde os machos vão se exibir para conquistar uma fêmea. Com até 150 machos fazendo danças e exibições, as fêmeas ficam em fileiras para escolher o que mais te agrada. Seus principais predadores são seres humanos e aves de rapina, mas a infecção por ácaros e hepatoparasita é muitas vezes o problema mais mortal para o morcego cabeça de martelo. Esta espécie é altamente polígama. A expectativa média de vida é de 30 anos na vida selvagem.